Na cidade de Caratinga, a Polícia Militar realiza uma mega operação na manhã dessa quarta-feira no bairro Aparecida. E olha, isso é até aeronave. Estão sendo realizados o cumprimento de mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão. A Alessandra Garcia tem os detalhes dessa ocorrência. Eu já vi ali que tem um Pegasus na operação. Ontem a gente falava de treinamento pessoal, né Alessandra? Já está sendo colocado em prática aí. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde pro pessoal que nos acompanha. É isso mesmo, Nico. A Polícia Militar, com todo o aparato necessário para fazer essa operação que aconteceu ali na cidade de Caratinga. E foram pelo menos 127 policiais, também 28 viaturas, cães farejadores da Roca e esse helicóptero, como a gente viu aí nas imagens, foram utilizados, foram mobilizados para cumprir 18 mandados de busca e apreensão que foram feitas ali. Foram cumpridos ali nos bairros Aparecida, Santo Antônio e também no Morro da Antena. Começaram bem cedinho, viu? Nas primeiras horas da manhã começaram aí esses trabalhos da polícia. E as informações preliminares informadas pela Polícia Militar, essas informações preliminares, elas informaram aí, Nico, que já foram apreendidas drogas, munições, também armas de fogo e também foram apreendidas, foram presas algumas pessoas, né? A polícia não informou a quantidade de drogas ou mesmo quantas pessoas foram presas. E esse balanço dessa operação vai ser trazida, né? Ao longo aí da programação, assim que a polícia informar, né? O resultado final aí desse trabalho feito na cidade de Caratinga. Nico? Obrigado, Alessandra. Obrigado, Alessandra.